A franja da encosta, cor de laranja, capim, rosa, chá O mel desses olhos, luz, mel de cor e pá O ouro ainda não vem verde da serra, a prata do trem A lua e a estrela, anel de turquesa Os átomos todos dançam madruga, reluz, neblina Crianças, cor de romântra e vagão Oliva da nuvem, chuva ficando pra trás da manhã A seda azul do papel que envolve a maçã As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar Os dois lados da janela Aquela no tom de azul, quase inexistente azul A seda azul do papel que envolve a maçã